Então meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mostrando vocês eu montando meu espaço onde eu gravo os vídeos, né? Que é um pouco de tudo, espaço de vídeos, onde é um pouco meu escritório também em casa, pra resolver minhas coisas. E eu vou mostrar vocês eu montando e organizando, tá bom? Vamos lá! 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 Vamos lá!